Hoje eu vou apresentar para vocês 3 plantas que vão te ajudar a controlar a pressão alta Duas plantas são mais fáceis de encontrar, a terceira é um pouco mais difícil Mas essas plantas juntas podem te ajudar e te ajudar muito Se você sofre com a pressão alta, com pressão descontrolada, preste atenção nesse vídeo Compartilhe essa informação para que outras pessoas também venham ter esse conhecimento Não se esqueça de conhecer a nossa loja e também o curso de fitoterapia, o link vai estar nos comentários Vamos lá conhecer a primeira planta então? Essa daqui é a primeira planta, essa daqui é a cana do brejo, costus espicalis Nós também temos a cana do brejo, a costus espicalis, as duas realmente vai ajudar bastante São plantas diuréticas, que vai ajudar a eliminar sais e vai ajudar muito no controle da pressão alta Se você precisa de um diurético, de um mineralizante, essa planta aqui Você pode fazer chá com suas folhas e até mesmo suco, se você achar melhor É uma planta muito indicada para o tratamento da pressão alta A cana do brejo, eu já vi alguns que conhecem por cana de macaco também O nome científico é costus espicalis Se você tem a cana do brejo, costus espicalis ou a costus espicalis, as duas podem ser utilizadas da mesma forma Agora vamos conhecer a segunda planta que pode controlar a pressão alta Esta aqui é a segunda planta que eu vou apresentar para vocês que pode controlar a pressão alta E aqui na nossa região você encontra ela com muita facilidade, tanto no sítio quanto nas calçadas na cidade também Esta aqui é a Aroeira Salsa, olha para você ver, muito fácil de reconhecer a Aroeira Salsa O nome científico da Aroeira Salsa é Skinos Mole E eu já utilizei esta planta aqui para tratar depressão e ansiedade E eu tratei a Larissa, de uma cidade profunda que ela estava sofrendo E a pressão dela baixou tanto que ela desmaiou, teve desmaios e eu tive que trocar a planta Porque a Aroeira Salsa é tanto um antidepressivo muito potente, quanto também uma planta muito boa para ajudar no controle da pressão alta Então, se você tentou a pressão meia baixa e se você decidiu utilizar esta planta aqui Fique atento, porque ela pode baixar muito a pressão E eu já passei isso, já tive essa experiência de ela baixar tanta pressão que a Larissa teve desmaios também Então, é uma planta que realmente funciona muito para o controle da pressão alta O nome científico é Skinos Mole e nós conhecemos ela por Aroeira Salsa, Aroeira Mansa Olha só, é sete sangrias Olha a florzinha dela que não abriu ainda, olha, está vendo? As folhas são bem pequenininhas Olha o talo bem filpudinho, está vendo? É bem filpudo E ela é uma planta que gosta de lugares brejados Ela está plantada aqui do lado do gervão roxo E foi plantada há poucos dias, então ela ainda não está bem vigorosa Mas ela não cresce muito Talvez chegue a 50 centímetros, uma planta assim, olha Que não vai dar muito volume Então você precisa ter bastante sete sangrias para fazer um tratamento Uma planta menos conhecida e mais difícil de encontrar Mas também é muito eficiente no controle da pressão alta Para tratamento das varizes, para o tratamento do aparelho circulatório Ela ativa a circulação, né? Muito boa Então essa daqui é a sete sangrias E agora eu vou ensinar vocês a como utilizar as três plantas juntas Preste atenção para que você não erre na hora de fazer o seu tratamento E como é que você vai fazer o chá com essas três plantas que nós temos falado para você? As três plantas você pode fazer o chá por infusão, né? São plantas que você vai despejar a água fervendo em cima Então você pode fazer o seguinte Em vez de você fazer três xícaras de chá Você pode fazer as três xícaras de uma vez só Ou você coloca meio litro de água para ferver Agora se você quiser fazer é colocar três xícaras de água, também pode Vai dar um pouco mais de 500 ml, né? Põe três xícaras de água para ferver e deixe as plantas no jeito Quando a água levantar a fervura Você vai colocar uma colher de sobremesa de arueira salsa Se a planta for seca Se a planta for fresca, vai ser uma colher de sopa E assim você faz com a cana do brejo E assim você faz com as sete sangrias Colocou as plantas lá dentro Você dá uma mexida na água para misturar bem Desliga o fogo Uma coisa muito importante é você abafar Abafe para não evaporar, para não subir vapor Porque no vapor perde-se princípios ativos da planta Então você abafa para não perder os ativos Depois que esfriar, você vai coar, põe em uma garrafa E vai tomar essas três xícaras de chá durante o dia Tenho certeza que se você fizer esse tratamento durante um mês E você for medindo a sua pressão Com 30 dias você vai perceber que a tua pressão está muito mais controlada Abaixou, está muito mais controlada, tá certo? Faz um teste, faz um teste de 30 dias E vai medindo a tua pressão e vê qual é o resultado que você vai alcançar Depois vem aqui e deixa aí o seu comentário Pessoal, simples, mas eficiente, tá bom? Não se esqueça de conhecer a nossa loja Na Shopee, a nossa loja na Shopee E não se esqueça de conhecer o curso O curso de fitoterapia que nós estamos promovendo Um curso muito bom, muito barato Mas que vale muito a pena você conhecer e você fazer Se você não gostar do curso, você pode pedir o reembolso Você entra, não gostou, pede o reembolso Você recebe o seu dinheiro de volta E você não perde nada Mas se você gostar, eu tenho certeza que você vai gostar Vai valer muito a pena Porque você vai ter conhecimento para cuidar da tua saúde Da saúde da tua família, dos teus vizinhos Até mesmo se tornar um terapeuta em plantas medicinais Tá bom, pessoal? Compartilhe essa informação Ore a Deus por mim Que eu vou orar a Deus por vocês Também todos os dias Use plantas medicinais Elas irão te surpreender E aí